Está no ar mais um TocaCast Olha, olha, gente, aqui novamente mais um TocaCast aqui nos estúdios da TocaLivros E hoje a gente tem duas novidades A primeira novidade de quem tá na técnica é Tiago O Tiago tá lá pegando a técnica Quem não conhece, aqui a TocaLivros tem vários editores de audiolivros E o Tiago é um deles Ele é o nosso grande especialista em assovio É, e toda trilha sonora que tem assovio, ele tá lá dentro Mas também faz um pouco de percussão também Ajudando aí o Juscelino nas trilhas sonoras e nas edições de audiolivros E meu convidado de hoje é... Enéas Tavares, o autor de A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizom TocaLivros e Caixa de Histórias apresentam A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizom De Enéas Tavares Editora Leia, Casa da Palavra Produzido em 2016 por Caixa de Histórias e TocaLivros Estúdios Narrado por Joy Jopi e Paulo Carvalho Em um Brasil retrofuturista Onde serviçais robóticos e geringonças apocalípticas Coexistem com o sobrenatural O jornalista Isaías Caminha desembarca em Porto Alegre Surgia monstruosa Como uma explosão doentia e mutante Nascida da liquidez Qual assombro evolutivo Para cobrir a prisão do infame assassino Dr. Antoine Luizom Desaparecimentos de integrantes da alta sociedade Há mais de um ano Assustavam os cidadãos da capital sulina Até que os esforços do policial Pedro Brito Cândido E de sua equipe Levaram à prisão do responsável Aprisionado no lendário asilo São Pedro Para psicóticos e histéricas Na noite anterior à sua execução, porém O vacínora escapa Desaparecendo como um fantasma de folhetim Acordei da noite turbulenta Com o barulho de uma sirene de emergência Atônito e nervoso Pensei tratar-se num primeiro momento Do sinal de incêndio No mesmo compasso da litania elétrica Os gritos dos condenados em polvorosa Faziam o lugar parecer Uma casa de loucos na madrugada À medida que Isaías Embrenha-se no mistério Do desaparecimento de Luizom Passa a questionar Seus próprios valores Isso mesmo, gente Eu trouxe aí pra vocês escutarem O Enés Tavares Ele é autor A gente sempre está trazendo aí Narradores, atores, né? Hoje é a segunda vez É o nosso segundo podcast com o autor Né, Néia? Seja bem-vindo Muito obrigado, Clayton Eu estou muito feliz Está sendo um dia bem especial De conhecer os estúdios da Toca Livros De rever os amigos aqui Essa galera que está produzindo Um conteúdo muito especial E que pouco a pouco está mudando aí A forma da gente acessar histórias Da gente acessar conhecimento Eu particularmente sou apaixonado Pelo trabalho da Toca Livros E é uma honra agora conversar contigo Sobre audiolivros Sobre livros E sobre o brasiliano steampunk Entre outros assuntos É que você deve estar assustando aí Por causa do Enés O Enés é um velho conhecido Aqui da casa sim A gente já Dois anos, Enés? Dois anos Dois anos A gente se conhece há dois anos O legal da Toca Livros É que tem proporcionado Boas amizades Sabia, Enés? Olha, que bacana É muito legal Imagina Eu já disse aqui na Toca Livros Eu sou um cearense Que moro em São Paulo Há muitos anos E tive a honra De conhecer o Enés Tavares Que mora Em Santa Maria No Rio Grande do Sul Há precisamente 1.334 quilômetros Daqui Em época de Google Maps Fica fácil calcular Caraca 1.300 quilômetros Exato Você já fez de ônibus? Já duas vezes Duas vezes Eu namorava uma paulistana Até um ano atrás Né, Cleiton? Então assim Eu costumava vir a São Paulo Uma vez por mês Continuo vindo com frequência Tanto pelos projetos literários Como pelos projetos acadêmicos E eu fiz essa viagem, cara São 24 horas de ônibus Isso se o ônibus não quebrar, né? Porque volta e meia quebra Eu fiz essa viagem Quando eu era criança Com a minha mãe Foi minha primeira vinda a São Paulo Já tem aí, acho que uns Sei lá, 28, 30 anos E eu fiz isso Ano retrasado, cara Eu fui pra um evento no norte Do estado do Rio Grande do Sul E achei que seria uma boa ideia Continuar o percurso de ônibus Mas eu não recomendo Eu realmente não recomendo Você quer Já pensou em ir pra minha cidade? Eu sou de Mombassa, Ceará Você sabe quantas horas dá? Não Três dias, três noites Poxa Eu já fiz duas vezes E nunca mais o farei O difícil não é estar dentro do ônibus O difícil é aquele momento Que você fala Preciso de um banho Exato Cara, a Rodrígueira E aquele momento Que você percebe Que os outros passageiros Também precisam de um banho, né? E pra convencer Esse banho coletivo E é muito louco Eu não sei se você já viajou Com o Cearense Porque o Cearense Ele é muito receptivo E muito amigável Você entra na família dele Em questão de horas Entra mesmo Tô falando sério Bacana É, aí você imagina Um bando de Cearense Saindo de São Paulo Ou vindo de Ceará pra cá Cara, é uma loucura Porque depois de um dia O cara cria uma intimidade com tu E fica assim Meu, você não vai tomar banho não? Ah, fulano não toma banho Ele entra E você É, mas é assim Faz parte de ser cearense Bacana Bacana E falar da sua cidade Não tem como não falar Da tragédia lá, né? Pois é É um dos assuntos Que nos marcam muito, né? Cleiton Porque eu Além de escritor Eu sou professor Na Universidade Federal De Santa Maria Sou professor De literatura clássica lá E foi um janeiro Muito triste pra todos nós Um janeiro Que nós ainda Não conseguimos superar Eu acho que nunca Vamos conseguir superar Não só pelo sofrimento Compartilhado com as famílias Mas também porque nós Perdemos alunos Perdemos pessoas Com as quais nós convivíamos Diariamente na UFSM Caraca Caraca, que extensão, né? Olha Eu sempre me comovi Com grandes tragédias, né? Essas que fizeram parte Da minha Da minha Da minha Contemporianidade Contemporianidade Né? Que meu tempo presente Eu dificilmente Teria essa mesma comoção Só de ouvir o holocausto Mas O Santa Maria Me pegou numa época Muito especial Né? Pra mim muito particular Assim Porque Quatro anos atrás Eu tava pensando Sobre o meu momento De estar na universidade Quanto isso era Significativo Né? E de repente Ver que foram jovens Universitários Nossa, muito louco Assim Foi uma galera Mas enfim É Um comentário aí mesmo Pra gente situar Onde está Santa Maria Mas Santa Maria Acredito que não é só Feito de tragédias O que conta de bom Da sua cidade aí Enés? É Temos várias coisas Várias coisas legais Assim É no centro do estado Santa Maria Ela é uma Uma cidade De médio porte É uma cidade De 200, 300 mil Habitantes Obviamente comparado A São Paulo Né? Uma cidade pequena Ela fica no centro Do estado Do Rio Grande do Sul Algo que Que marca Nossa cidade É o fato De ser a primeira Universidade Federal Criada numa cidade Do interior Fora de capitais Do estado Olha que legal Então isso torna A Universidade Federal De Santa Maria Uma universidade Com uma Uma boa tradição Não só pela pesquisa Pelas ações De extensão Como também Pelo impacto Cultural Cleiton Santa Maria Ela é conhecida No estado Do Rio Grande do Sul Como a cidade Cultura Por uma série De ações Envolvendo literatura Envolvendo música Envolvendo teatro E boa parte Dessas ações Tem a influência Direta da nossa Universidade Então é uma cidade De universitários É uma cidade Assim de um Grande fluxo De chegada E saída De estudantes Existem estudantes De praticamente Todas as cidades Do estado Que vão para Santa Maria Para fazer os seus cursos Ficam lá Quatro anos Cinco anos E depois retornam Às suas cidades E além disso Nós temos também Agora Cleiton Falando especialmente No que me toca Um grupo Steampunk O steampunk É esse tipo Esse modo narrativo É esse gênero De literatura fantástica Que trabalha Com uma história Alternativa Nós temos três autores Na cidade Que trabalham Com steampunk Eu com Brasiliana steampunk O AZ Cordenonze Com o Le Chevalier E a Nikellen Vitter Que tem um romance Publicado Pela editora Estronho Que é O Territórios Invisíveis Nós três somos professores Também A Nikellen é professora De história O AZ De arquivologia E tecnologias E eu no curso De letras E nós temos Um projeto coletivo Além dos nossos Projetos individuais Nós temos Uma outra série literária Chamada Guanabara Real Alcova da Morte Da editora Avec Que é uma história Steampunk Que se passa No Rio de Janeiro Em 1890 E que apresenta Essa agência De detetives Formada Pelo Remy Rudat Que é um indígena Místico Bruxo Um engenheiro Positivista Que é o Firmino Boaventura E uma investigadora A frente do seu tempo Que é a Maria Tereza Floresta Então Além de todas Essas coisas Que eu falo De Santa Maria Santa Maria também Para aqueles que curtem Literatura Literatura fantástica E Steampunk Já está sendo conhecida Como a capital Do Steampunk Em função Dessa produção Vertiginosa Que nós temos Com esse tipo De literatura Cara É muito legal Nesse universo Do Steampunk Eu estava Tão Distante Até Conhecer você Toda a trajetória Do Brasiliana Acho que Meu último contato É porque assim Um dos meus escritores É o Júlio Verne Ah ótimo Que para ele Não era bem Steampunk Porque ele falava De uma contemporaneidade Só que um pouco Mais científica Além da sua época Mas era tempo atual Isso E o E sempre gostei Dessa coisa Que envolveu Uma tecnologia Que não pegava Dentro do tempo Você vê os filmes Do Aquele do Will Smith Ah As Loucas Aventuras De James West James West Existe um Outros Outros filmes Tem um filme Um pouco mais antigo Que é o Jovem Sherlock Holmes Sim O Enigma da Pirâmide O Enigma da Pirâmide Nossa Esse filme é um clássico É Muito bom Aí Essas coisas Podem ser Consideradas O Steampunk Pode entrar Essa é uma excelente Pergunta Clayton Porque volta e meia Quando nós lemos Textos sobre O Steampunk Que hoje Não é só Um tipo de literatura Mas o Steampunk Tá na música É só procurar Ebeney Park No Youtube Ele tá nos jogos É só vocês pensarem Em Bioshock Entre várias outras Produções 1884 Enfim Várias outras produções Que brincam com Essa estética Além de estar no cinema Na televisão E por aí vai Em muitos textos Sobre o Steampunk Figuras como Júlio Werner Que tu mencionaste H.G. Wells E a Mary Shelley São apresentados Como se não Os pais Do Steampunk Como autores De Steampunk O que não é Exatamente verdade Por que? O Steampunk Enquanto gênero Ele nasce Na década De 1980 Nos Estados Unidos São três escritores Da Califórnia Que produziam Na época Clayton Cyberpunk Cyberpunk Que todos nós Conhecemos Aquela coisa De um futuro distópico Lida com Essa tecnologia Que tem a ver Com a informática Ou com a internet Com os computadores Ou não Principal exemplo De estética E de temática Cyberpunk É a série Matrix Um dos três filmes Protagonizados Pelo Ken Reeves Esses três autores Da Califórnia Eles estavam Produzindo Cyberpunk E de repente Eles começaram A inverter O seu exercício Imaginativo Ao invés De serem Histórias Futuristas No futuro Eles começaram A escrever Histórias Futuristas No passado Especialmente No período Vitoriano Inglês Com toda aquela Dimensão De vapor Fumaça Névoa Crimes Mistérios Só que com Autômatos Robóticos Porque eles começaram A criar Esse universo Alternativo No qual A revolução Industrial Aconteceu De uma forma Muito louca Muito veloz Dando origem A uma série De maquinários E a uma série De inventos Que nem mesmo Nós em 2018 Temos E com isso Começou-se a se falar Sobre esse tipo De literatura Um desses autores Que é o Jeter Numa entrevista À revista Locus Perguntaram pra ele Olha, vocês são autores Cyberpunk Mas vocês estão escrevendo Criando histórias No passado Como é que vocês Conceituam Essa literatura Do passado O Jeter Menciona que Olha, se nós Fazíamos um Cyberpunk Um punk Cibernético Vamos também pegar Algo que tem Relação com a tecnologia Então vamos criar Quem sabe Um steam De vapor Da revolução industrial Vamos pegar o steam E vamos conectar Com o punk Que é esse movimento De música Anos 70 Revolucionário Rebelde Enfim E aí nós tivemos O início Do steampunk É por isso que Respondendo a tua Pergunta Clayton Júlio Verne Pode ser considerado Um precursor Do steampunk Mas autores Steampunk Nós só vamos Começar a ver Mesmo Na década De 1980 E no Brasil Há aproximadamente Uns 10 anos Que é quando Vários autores E autoras Começam a produzir Contos Narrativas curtas Dedicadas a esse gênero Cara, que incrível Ah, agora Eu não sabia nem Que o steam Era de Da fumaça É, de vapor De vapor Da fumaça Que legal Da Maria Fumaça É, do steam engine Né, dessa Desse maquinário Aí movido a vapor Cara, que incrível Não, você lucidou Aqui muita coisa Na minha cabeça É, e os ouvintes Os ouvintes Depois podem jogar Aí no Wikipedia Ou mesmo no Google É o steampunk Ou o nome Desses três autores Né, que é o Jetter, o Powers E o Blaylock Os três também São acadêmicos É uma coisa engraçada Né, Clayton O quanto esses autores De ficção científica Bom, primeiro Eles são todos nerds Né, eu que o diga Tá Mas é aquele nerd Professor, sabe Que abre os livros Gosta de saber história Gosta de pesquisar coisas E os três hoje Acabam Os três são autores Contemporâneos Autores que estão Produzindo ainda Né Os três tem pesquisas Relacionadas ao passado Né, entre século XIX E século XX Então essa é uma outra Dimensão legal do steampunk Também Porque às vezes O pessoal fala, né Que literatura fantástica Ou ficção científica Ou fantasia É escapismo É escapar da realidade Isso não é verdade Né, a literatura fantástica E vários outros modos A gente pensar A literatura de ficção científica São na verdade Outros modos De compreender E interpretar A nossa própria realidade E o steampunk Nisso ele se presta Muito a um exercício Que é o de valorização De quem? Justamente dos punks A gente falou do steam Vamos falar dos punks Agora, né Quem são esses punks? Os marginalizados Os coadjuvantes De outras etnias As mulheres Que muitas vezes Na história da ficção Fantástica São as vítimas Em perigo O steampunk Vai pegar esses estereótipos E vai retrabalhá-los Trazendo personagens Que estão na periferia Ou que eram marginalizados Ou construindo Personagens femininos Que são críveis Personagens femininos Que são protagonistas Por exemplo, né Eu costumo brincar Que sobre lição de anatomia Do temível Dr. Luizon Nós não temos meninas Em perigo nesse livro Tem muitos meninos Em perigo Meninas não Mas é verdade E olha E você falando Dessa Desse Todo gênero De Do intelectual De repente Do acadêmico E do nerd O nerd é o grande conhecedor A gente saiu aí Do Eu também sou nerd Eu sou o cara Que cresceu Envolta os quadrinhos Filmes E essa coisa toda E a gente saiu Do ostracismo Para ganhar um mercado Muito grande Né Que é A gente saiu Da categoria Do bulinado Para Uma gangue mesmo A gente é uma gangue Não mexa com nerd Exato É Você não sabe Que você está mexendo E o O mais legal É por exemplo Essa coisa Do conhecimento A carga De conhecimento Que você tem que ter Para poder voltar Ao passado Escrever Um livro Retrofuturista Vai encontro Muito forte Com a carga Literária Por exemplo De conhecimento Do Alan Moore No Liga Extraordinária Sim É incrível Como ele seca Toda literatura Vitoriana Ou ele pega Elementos Muito significativos De outros Outros vertentes Da literatura Quando vai sair Da vitoriana Entra no século Na década de 20 E vai avançando Cara É um cara Que parou E leu mesmo Exato Ele leu mesmo Então Antes de A gente colocar Sobre o escapismo A gente tem que falar Da carga De conhecimento Que vocês carregam Exato E o Alan Moore Não é o Único exemplo Depois eu gostaria De voltar em Alan Moore Porque o Alan Moore É um dos meus Autores Contemporâneos Que eu mais elogio Que eu mais busco Fonte de inspiração Mas Essa não é uma prática Só do Alan Moore Nós temos um outro Autor inglês Que é o Kim Newman Do ano Drácula Onde ele Faz a seguinte hipótese Ele vai partir Do princípio De que o Conde Drácula Não foi morto Não foi caçado Não voltou Para Transilvânia No final do romance Do Bram Stoker Ao contrário disso Ele vampirizou A Rainha Vitória Olha isso Porque Afinal seria Uma coisa lógica Eu sou um vampiro Quero tomar o poder Quero dominar Essa cidade Vou vampirizar A mulher mais importante Dessa cidade Que é A Rainha Vitória Então no ano Drácula Que é um romance Que já foi publicado No Brasil Pela editora Aleph Uma excelente tradução No ano Drácula A gente tem Drácula A gente tem O médico e o monstro Entre outros personagens Da tradição vitoriana E da tradição contemporânea O Kim Newman Inclusive brinca Com outros vampiros Tanto o Carmilla Que ainda é do século XIX Como formas mais tradicionais E associadas ao século XX Tem até o vampiro Lestá Da Anne Rice Uma leve menção O vampiro Lestá No ano Drácula Entre outros personagens O outro exemplo Que talvez os ouvintes Também vão reconhecer Que fazem esse mesmo exercício De produzir Algo fantástico A partir de uma bagagem Histórica e cultural Bem interessante É a série televisiva Penny Dreadful Do John Logan Sim O Penny Dreadful Com a Eva Green Entre outros atores E atrizes maravilhosos O Penny Dreadful Faz exatamente a mesma coisa Pega Frankenstein Drácula O Médico e o Monstro Na terceira temporada Dorian Gray De Oscar Wilde E várias outras Celebridades literárias E coloca todos eles Vivendo no mesmo universo É, eu acho que o Penny Dreadful É, não descartando a originalidade Né? Mas é o Alan Moore Que deu certo Porque aquele filme Ah, não A afimaria Essa é uma piada interna Do steampunk Viu, Cleiton? Que até agora A gente não teve ainda Um filme Né? Que pudesse, assim Apresentar o steampunk De uma forma digna, né? Porque As Loucas Aventuras Do James West Com o Will Smith E a versão Da Liga Extraordinária A versão cinematográfica Protagonizada Pelo Sean Connery É o último filme Da carreira Do Sean Connery Ele se aposentou Ele disse Tá na hora De me aposentar Olha o que eu tô fazendo Da minha vida Acho que ele Teve um pouco disso Porque a gente tá falando De um grande Ator Né? Aqueles vocês malucos O nosso primeiro 007 Né? Então O que fez Em Nome da Rosa Isso Entre várias outras coisas Eu não sei o que é que dá Na cagada Mas sabe o que é? Assim É o movimento da imagem Eu fico pensando muito nisso Assim A pessoa não entende Qual é a profundidade Por exemplo Do De um escritor Como Alan Moore Né? Ele Se você pegar A profundidade Você pegar O entremeio Cara Se você pega O Dr. Jack O Mr. Hyatt Ele em nenhum momento Ele transforma O monstro Em herói Exato Em nenhum momento No momento Ele não precisa fazer isso Não precisa E quando ele vai A forra No segundo volume Com o Homem Invisível É spoiler mesmo Tô dando Escutem Quem não leu Mas quando ele vai A forra Com o Homem Invisível Da forma que ele vai Gente Não é pra qualquer um Se você ainda tá se perguntando Como tratar questões Internas Não leiam Não leiam Porque mexe com o ego Mexe com 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 algo Dentro da gente Eu fiquei Eu Eu sei que um livro Pra mim É significativo Pra mim Quando eu leio Fico Umas 3, 4 semanas Pensando Caralho E isso né Cleiton Que nós estamos falando De uma obra assim Um pouco mais popular Que é a Liga Extraordinária Que é ilustrada Até pelo Kevin O'Neill Que tem um traço Assim Isso que nós não estamos falando De De From Hell From Hell Nós não estamos falando De Do Inferno Com o Eddie Campbell Que é uma obra Essa sim Essa é uma obra perturbadora Eu acho que o Liga Extraordinária Eu concordo contigo Há momentos que são bem perturbadores E muito ousados Do humor Mas não há obra do humor Em que essa ousadia Não se apresente Mas o From Hell Também te dá Assim essa Todo esse período Vitoriano A vida daquelas Daquelas mulheres Daquelas prostitutas As intrigas de corte Sim O panorama artístico Do momento Então Então de fato Para a gente Concluir aquela primeira discussão Né Cleito Quem diz Que quadrinhos Cinema E literatura fantástica É diversão escapista É porque não Não conhece Não faz ideia Do que está acontecendo Na nossa cultura Nos últimos 30 anos Por isso que talvez A pessoa Até para a gente Poder Dar um Leque aqui E ir para o Brasiliane Por isso que talvez Você aí Ouvinte Não entende muito Quando a gente De uma certa forma Odeia um filme Vindo de quadrinhos Por exemplo Porque a gente sabe Não é Não é porque Não fez igualzinho Ou mudou O gênero Ou a etnia Do super herói Não Porque a gente sabe Exatamente Que faltou algo Na essência Que é muito mais forte Do que qualquer Qualquer Roteiro É Alegre de Hollywood Né Acho que o melhor caso Que eu posso falar É o Liga O Liga da Justiça Que acabou de sair Sim Que Como que eu vou Criticar isso De uma forma Acadêmica É uma merda É uma bosta Da grande Que as pessoas Não entenderam Porque a gente Sai revoltado Ah me divertiu Flash é engraçado Mas quem Quem vê Essência Sabe a profundidade E o alcance Que isso pode dar Que pode trazer Né Quando a fantasia Ela Tá em volta Em questões Muito pertinentes Eu acabei de assistir Também o Torro Aguinaró Que acabei de assistir Agora nesse final de semana E E é muito significativo Quando ele pega Aquela Você já assistiu Ené Já Ah que bom Quando ele pega O povo dele O povo de Asgard E leva Ah o povo não é o local É o povo São as pessoas Cara é muito significativo Você tá pensando Que ali não tem Uma crítica Sobre os imigrantes Fugidos de guerra Você tá enganado Ali tem uma puta crítica Então é isso que a gente quer A gente quer uma profundidade Que o quadrinho Vem proporcionando também É Eu tenho uma Uma postura Né Cleito Porque assim Eu considero Literatura Quadrinhos E cinema Três artes Com três linguagens Bem diferentes Então Eu não espero Por exemplo Ao ver um filme A partir de um quadrinho Ou de um livro Que eu vou encontrar Fidelidade Porque eu acho Que tem escolhas De direção De roteiro A minha crítica Não vai muito Pela questão De se é fiel Ou não é A minha crítica Vai mais de Aquele filme Ele funciona Individualmente Isoladamente Porque muitas vezes O meu problema Com A Liga Extraordinária Não é que ele não é Fiel à obra do Moore É que é um filme chato Ele é chato Sabe Ele é um filme Que não diverte Ele é um filme Que tem problemas internos Né De estrutura Desenvolvimento de personagem E por aí vai Previsível O exemplo que tu citaste É ótimo Porque esses dois filmes Saíram no mesmo mês O Liga da Justiça E o Thor Ragnarok Os três Tentaram comunicar Assim Em termos de marketing Histórias mais leves Mais coloridas Teve todo o problema Da Liga da Justiça Receber a direção Do Joss Whedon E tal Depois do Do Snyder ter ido embora Só que assim O Thor Ragnarok Ele te entrega Boas piadas E mais do que isso Ele te entrega Uma história empolgante Você torce pelos personagens Você sofre com os personagens Se você ficou emocionado Com essa menção Aquilo que importa Num povo Não é a cidade E sim a cultura Que vai junto Com esse povo O que mais me emocionou Nesse filme Foi o Thor com o pai Com o Odin Ele meio chorou Ele choromingando O Thor É porque eu perdi Meu martelo Perdi meu martelo E tal E o Odin Do Sir Anthony Hopkins Dizendo Mas você então É o deus do martelo É muito bom É muito bom Então olha Olha só isso Há uma suspensão Nessas duas cenas Há uma suspensão Da comédia Há uma suspensão Das piadas Da diversão Da ação E ele te produz Um vínculo emocional Que é muito bem vindo Isso é bom cinema Uma coisa que Nós raramente temos Em Liga da Justiça Se é que nós temos É, não tem Parece que o filme Tá muito mais preocupado Em fazer a plateia Rir em momentos certos E em momentos errados Também Do que entregar Esses pequenos momentos Que são os momentos Que ficam Eu não lembro Dos efeitos especiais De um filme Eu lembro De um pai Dizendo pro filho Você então É o deus do martelo Mas é Mas esse diretor Como é o nome dele Do diretor Eu não lembro Eu não lembro Jack Kiki O Tiago pode pesquisar Pra gente rapidamente Porque ele é ligeiro Enquanto eu termino Aqui essa fala Ele é um diretor Neo-zelandês Ele faz um filme Delicioso Ené Se você já assistiu Se não assistiu Assista Se chama O que fazemos nas sombras Eu não vi ainda É uma paródia de vampiros Sim É um falso documentário Sobre a vida de três vampiros Mas é de mijar de rir Tá E é de uma inteligência É isso que ele faz Quando você fala Sobre resgatar Ele faz uma pesquisa Ele pega três Na realidade quatro Quatro figuras Muito simbólicas Do universo Cinematográfico Do vampiro E um pouco da literatura Também Mais da imagem Então ele pega O Nosferatu Do Murnau O Drácula Do Brainstalker O vampiro Do O Dandy Que é o vampiro Do Lord By Ou da Annie Rice Enfim Isso Do entrevista com uma menina É um puta de jovem E tem uma piada Que é excelente Uma piada Que é fodida Eles encontram Na rua São vários vampiros É um falso documentário E eles encontram Umas meninas Que viraram vampiras Existe um Existe uma ética Entre os vampiros Que não pode transformar Gente muito jovem Né Porque senão Elas ficam presas Naquele corpo jovem E a piada dos vampiros É essa assim Essas meninas Deram sorte Porque é só sair a noite E procurar um pedófilo Vão ter comida sempre Cara Cara É muito foda É uma piada Que tá no limite Né Tá no limite Tá no limite Do mau gosto E ao mesmo tempo Da mensagem Que tem que ser comunicada Sim Porque Porque ao mesmo tempo Ele tá invertendo o estereótipo E tá dando E tá dando um alerta Sim E ao mesmo tempo Você brinca com essa coisa Da junção, por exemplo Da entrevista do vampiro É, da Cláudia Boa Sim Que é uma personagem Não erotizada Mas tem a sua sedução Da juventude Né Naquela cena Eu não li o livro Mas aquela cena Que ela quase Beija o Brad Pitt Sim Né E é muito louco Assim Essa é uma fala Da Cláudia Que ela é tanto filha Quanto amante Desses dois pais Né Isso Aí como você Joga isso nessa piada E tem muito a ver Com esse diretor Esse humor Que consegue Fazer o humor Fazer a crítica E não ser Piegas nem pesado Né A piada tá ali Aí como você Engere É muito forte Assim Mas enfim É Isso é só pra dizer Que dentro dessa Profundidade Dentro desse Desse Universo De criação É A gente dá Cara com Brasiliana Que a gente tá falando Da literatura Brasileira Dos clássicos Da literatura Brasileira Né Primeira pergunta Então vai Você gostava De literatura Quando você era jovem Não Eu não gostava Momento Momento Revelação Bombástica O professor De literatura Saiu do armário E diz Eu detestava A literatura Brasileira Na escola Sim Eu leio Desde muito cedo Né Os meus pais Sempre Motivaram Assim Muito A coisa da leitura E além de ser Filho único O meu pai Era transferido Ele foi transferido Muitas vezes De trabalho Durante a minha infância Então boa parte Da minha Infância Clayton Foi ficar lendo O Gibi Ficar lendo Turma da Mônica Depois quadrinho De super-herói Até começar a desenvolver Esse gosto Pela literatura Enquanto eu amava A literatura Do século XIX Né O Júlio Verne É um deles Eu ia pra escola E infelizmente Pelo modo Como muitos Dos professores Ensinava Os nossos clássicos Machado de Assis Aloysio de Azevedo Raul Pompei Álvares E por aí vai Eu achava A literatura brasileira Uma coisa muito chata Muito chata Até o momento Em que eu fui fazer letras Mais por uma coisa É que eu queria ser escritor Antes de ser professor Eu queria ser um escritor Fui fazer letras Achando que isso iria me ajudar Daí uma professora Me disse Não, aqui nós ensinamos Nós formamos professores Não escritores Mas aí no curso de letras Eu comecei a reler Aqueles livros Que eu não gostava No ensino médio E comecei a perceber Que os livros Não eram ruins Eles eram mal ensinados Eles eram mal transmitidos Informações importantes Para um público jovem Para um público adolescente Não eram passadas Em compensação Hoje estudaremos Estilos de época Do século XIX Especialmente o positivismo De Augusto Conté E como nós Podemos Sabe? Não, né? É muito chato Ou a própria discussão A respeito de Sei lá Crítica social Que é uma coisa Muito importante Mas de novo Eu acho que Na nossa adolescência Cleiton Cara, nós estamos Apaixonados Sabe? A gente quer conseguir A gente quer ter Primeira namorada Ou a gente quer Aprender outras coisas A gente está preocupado Com questões de trabalho Com questões de vida também Questões de sexo E ao invés de tudo isso O que muitas vezes Nós temos na aula de literatura É o positivismo Do século XIX É muito chato É muito chato Então não Não gostava de literatura brasileira No ensino médio Eu vou contar uma priori aí Que tem a ver com um livro Que eu mais Que eu Meu livro de cabeceira Eu juro pra você Que é um dos livros Que eu mais gosto Eu não estou fazendo Filho Lula aqui não Que é o Macunaíma Do Mário de Andrário Cara, eu amo o Macunaíma Não sei te dizer São dois escritores Que me pegam muito O Macunaíma E o Guimarães Rosa E o Macunaíma Tem uma particularidade Muito grande Que quando eu estava No colegial Minha professora de literatura Se a senhora estiver ouvindo Eu não tenho como negar Tá? Você falou isso Eu tenho provas Eu tenho amigos até hoje Que ela Não entendia Como o Macunaíma Caia no vestibular Porque era o livro Mais chato Que ela já leu Cara, isso entrou Isso entrou tão forte Dentro de mim Que eu fui ler Com outros olhos Só depois dos 26 anos Porque ela entrou E olha Eu estou falando De uma idade Que eu tinha 14 E de repente Levou-se 12 anos Para eu entender Que esse livro Era importante Na minha vida Cara, é muito forte Então, na realidade Hoje em épocas de Harry Potter Você ler Macunaíma De um mundo místico Onde o cara mais quer É se deitar com as cunhãs É muito forte Para você ensinar Para o adolescente E a gente perde Essa oportunidade Dentre eles O heroísmo Do romantismo O heroísmo Do peri Que eu acho Muito significativo E a gente perde Essa oportunidade Ou mesmo revisitando Os clássicos Aí a mitologia A primeira liga De super-heróis Que eu tenho notícias Dentro Pode ter escrito Outras Que agora eu não lembro É o Teseus Argonautas É isso A gente tem a primeira liga Então A literatura Sempre brincou Sempre foi proporcionada Para a multidão ler Nunca foi Para ser Um acadêmico Né? Hoje Existe Essa Essa Diferenciação Que se faz Entre alta Literatura E literatura Popular O que é Uma diferenciação Ridícula Por exemplo Alguns acadêmicos Que ainda acham Que o Fantástico Não deveria Chegar na universidade Eles muitas vezes Atacam o Fantástico Pelo Não Se uma coisa É para milhares De escritores Não deve ter Qualidade literária O que eles muitas vezes Esquecem É que hoje O clássico Só é clássico Hoje a alta literatura Só é alta literatura Porque um dia Foi popular Nossa Porque um dia Atingiu milhares E milhares E milhares De pessoas Dô três exemplos O primeiro Pai da literatura No ocidente Homero Homero Era poeta Popular Era poeta De língua oral Que ia de cidade Em cidade Cantando as aventuras Dos heróis Em praça pública Com uma tradição oral Que assim Ou você pega O seu ouvinte Na hora Ou você está perdido Enquanto poeta Ou enquanto entertainer Certamente Homero Era um entertainer Enquanto a Edon Um cara que cria As histórias que cria 500 anos antes De termos língua Escrita na Grécia Um outro exemplo Magnânimo De cânone ocidental Shakespeare Sim Ah não Shakespeare é alta Literatura Literatura clássica Shakespeare Shakespeare Ele tinha que encher Um teatro De 500 lugares Por dia Numa cidade De 200 mil habitantes Que era Londres Da Rainha Elizabeth E ele tinha que fazer isso Dia após dia Em concorrência Com outros teatros E com outro tipo De diversão Que os londrinos Da época adoravam Que eram Os cães Que lutavam Contra os ursos Eles adoravam Colocar um urso E soltar os cães E aí haviam apostas De quanto tempo O urso durava E tal Quer dizer Essa era a concorrência De Shakespeare O cara só sobrevive Porque ele foi Um fenômeno De popularidade Nos seus dias Porque era popular Porque a preocupação De Shakespeare Não era Como criar A metáfora Que vai ser estudada Por séculos A preocupação De Shakespeare era Eu preciso divertir A minha audiência Sim E pra finalizar Os três exemplos Vamos usar um brasileiro Machado Machadão O nosso grande clássico Que antes de chegar Nos livros Em capa dura E depois Nas várias reedições É um autor De folhetim Autor de folhetim Publica no jornal Uma história Que pode ser Descontinuada Da noite pro dia É só os leitores Escreverem Reclamando da história Ou os leitores Não escreverem Não pedindo Que a história Continue Que as histórias São simplesmente Encerradas Em detrimento De outras Mais populares Então Dom Casmorro Brascubas E outros clássicos De Machado Só foram clássicos Depois de passarem Pelo crivo De uma grande audiência De uma audiência Popular Gente Que incrível Esse é o ponto Pra gente tentar Acabar um pouco Com essa diferenciação Que é uma diferenciação Que muito professor Duplica Que muito professor Continua reproduzindo Em sala de aula E vamos falar Do Brasiliana Então Como é que você Traz Essa Contemporaneidade Lidando com os clássicos Da literatura brasileira Que viraram clássicos Depois que você Fala aí sobre Toda essa coisa Acadêmica De repente Você tornou Um outro livro Popular Também É O Brasiliana É steampunk É o nome da série O primeiro volume É a lição de anatomia Do temível Doutor Luizon Que é um romance Que ganhou Um concurso literário Da editora Casa da Palavra Leia Em 2014 É um concurso Que teve mais de 1.400 participantes E Por uma série de razões Tanto O Afonso Solano Que é o curador De títulos de fantasia Da Leia Como os outros editores Encontraram No Brasiliana Várias dimensões E qualidades Que eles consideraram Qualidades Que 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 iriam resultar Num bom produto De literatura fantástica É E aí muitas vezes Depois que o romance Foi lançado Algumas pessoas Me perguntam assim Cara Você fez uma coisa Muito original Que é Que é trazer os personagens Da literatura brasileira Para um contexto De mistério De romance Policial De aventura De horror Da onde você tirou Essa ideia Aí a minha resposta Honesta Né Clayton Porque a gente Não pode mentir A minha resposta Honesta É olha Na verdade Tem duas coisas O que eu fiz Com o Brasiliano Steampunk É entre aspas Usar a ideia Do Alan Moore Na Liga Extraordinária Porque a primeira Pergunta que eu me fazia Clayton era Se os ingleses E os americanos Podem fazer Por que que nós Brasileiros Não podemos Por que que nós Brasileiros Não podemos pegar Os clássicos Que estão em domínio público E recriá-los Com um verniz Super heróico Numa cidade Fantástica Onde nós Encontramos Não apenas Monstros Fantasmas Espectros Como cientistas Loucos Positivistas Ou então Sociedades secretas Adoradoras do demônio Ou então Autômatos robóticos Abaixo de Zeppelins Ultravelozes E por aí vai Então o que eu respondo É olha A grande ideia Do Brasiliano Na verdade Eu surrupiei Da Liga Extraordinária Do Moore Com respeito Ao aspecto estilístico Mais uma confissão Aqueles que são nerds Sabem o que a expressão Fanfic Significa Então o fanfic De um Harry Potter Um fanfic De um X-Men E tal Sobre um certo aspecto Clayton Confesso Brasiliano Steampunk É o meu fanfic Da literatura brasileira Ele é A minha versão Desses personagens Como eu vejo Simão Bacamarte Como eu vejo Rita Baiana Como eu vejo Isaías Caminha Como eu vejo O Zolfieri Do Noite na Taverna Entre vários outros personagens Que fazem parte do nosso imaginário E que merecem sim Ser recriados Ser reencenados Serem reapresentados A uma nova audiência Com o verniz super heróico Então é uma brincadeira Sob um certo aspecto Uma brincadeira nerd Geek Uma brincadeira de fanfic Mas ao mesmo tempo É um esforço Muito sério De comunicar O quanto a nossa cultura Precisa ser valorizada Precisa ser resgatada E precisa ser rediscutida E aí está a lição de anatomia Do temível Doutor Luiz On Gente, olha Vocês tem que ler E ouvir também Porque virou audiolivro Aqui pela Toca Livros Todo binaural Todo 3D E ouvir esse audiolivro Porque o que é bacana Nesse audiolivro Que realmente tem isso Você tem os personagens Da literatura brasileira Você tem Ação Aventura Suspense Você tem um serial killer Perambulando Por esse livro Cara, é muito incrível E realmente Essa coisa Essa tecnologia do livro Você que sempre odiou literatura Também como a gente Na juventude Literatura brasileira Saber como casa bem O universo do Brasil Do século XIX Seria isso Com o maquinário O maquinário retrofuturista Esse maquinário Os autônomos O vapor Cara, é muito legal É muito bacana Vale a pena ler E ouvir Né? E de falar mesmo Enés O steampunk Ele tem uma qualidade Eu sei que você se baseou muito No Alan Moore E nos fanfics Mas tem uma particularidade Bem bacana Que é o resgate Do estilo literário brasileiro Né? Existe um momento lá Que o Luiz On Que é personagem do Ai com o meu nome Do Paulo Carvalho Não Não, do Da literatura brasileira O Simão Bacamarte O Simão Bacamarte Isso Porque assim, né? Se Gotham tem o seu asilo Arkham Por que nós não podemos ter O nosso asilo São Pedro Para criminosos insanos E histéricas descontroladas? É verdade E é lá que o Luiz On Está aprisionado Depois de ter sido revelado Como esse assassino em série Sob a direção de Simão Bacamarte O nosso imortal alienista É um alienista E é muito bom Porque você resgata Um tipo de narração Que é muito pertinente Por exemplo A um machado de Assis Exato Você tem palavras ali Que Eu só fui Rever Relendo o alienista É muito legal isso, cara É uma pesquisa foda É Isso deu uma dor de cabeça Insana Mas essa era Uma ideia minha Originalmente Viu, Clayton Porque assim, ó Eu estou fazendo Um exercício de recriação Estou Mas eu não queria Só pegar os nomes Sabe? Eu não queria só usar De forma liviana Um nome como Rita Baiana Ou um nome como O próprio Bacamarte Ou o Sérgio Pompeu Do Ateneu Eu queria que esses personagens Falassem como as suas Contrapartes literárias Então Essa é mais uma dimensão Aí do meu trabalho Com o Brasiliana São várias vozes É um romance epistolar São Todos eles Falam em primeira pessoa São cartas Noitários Gravações E cada um deles Fala como a sua Contraparte literária Então é realmente Como se você tivesse No lição de anatomia A continuação das histórias Do alienista Do cortiço Do Ateneu Do noite na taverna 20 anos depois Na mesma cidade E esse teor literário É uma coisa Que eu trabalhei muito Para criar Porque eu estava com medo De professores Criticarem o livro E esse rigor estilístico Também era um pouco Uma defesa Que eu queria mostrar Do quanto sim É uma obra pop É uma obra geek É uma obra De aventura De suspense De fantasia Mas ao mesmo tempo Com um grande rigor Com um grande respeito Por essa tradição Faz toda a diferença Enés E sabe qual é a diferença Maior para a gente? No audiolivro A literatura Por exemplo Machado de Assis É um Vamos pegar o Memórias Póstum De Brascubas Como é todo narrado Pela pessoa Tanto o Memórias Como o Don Carlos Morros É narrado pelo Personagem central É muito legal Porque ele é paladável Ele cabe na boca Do narrador Do bom narrador Já estou falando Se você vem aqui Para ler Bula de Remédio Na Toca Livros Fique em casa Não me mandem teste Por favor Agora se você é um bom narrador E eu estou frisando isso bem Porque a Toca Livros Tem essa necessidade De curadoria E fazer um bom audiolivro Como o Brasiliani Tem essa atmosfera De pegar bem Na boca Do narrador De ser bem interpretado E isso tem a ver com texto Porque alguns textos A gente tem bem dificuldade aqui Mesmo sendo clássicos Eles não foram feitos Para ser narrados Eles foram para ser lidos individualmente E para ser narrado Nossa Aí me dá um trabalho muito maior Mas no seu caso não No seu caso é Flui Carta de Soufieri de Azevedo A Vitória Cauã Porto Alegre 2 de junho de 1910 Minha querida Tenho andado pela terra Há tantas décadas Preso neste invólucro amaldiçoado Que começo a notar A decadência crescente Dos meus sentimentos Emoções Que se desfazem Num emaranhado De lembranças Recordatórios Das minhas conquistas E quedas Se não Das minhas angústias Tu fostes A última delas E desde então Tenho vagado Em busca de drogas raras Tavernas purulentas Companhias sórdidas Como se nestes antros atrozes Encontrasse No torpor da hora tardia Qualquer estigma De consolação Sou obrigado A recusar Do convite Tem várias coisas Que a gente pode falar Sobre isso E eu vou finalizar Aplaudindo os dois atores Dois atores Não só narradores Mas os dois atores Que fizeram Os personagens Do Lição de Anatomia Mas antes de chegar Neles Cleiton Uma coisa que eu tenho Muito cuidado Por trabalhar com poesia Por trabalhar com tradução Por trabalhar com escrita criativa O ministro Uma disciplina De escrita de ficção Lá na Federal de Santa Maria É com a sonoridade Muitas vezes Quando chega naquela fase De revisão do texto Alguns alunos Ou mesmo escritores amigos Me perguntam O que tu faz Naquela fase final De revisão Além da revisão Muita leitura em voz alta Ah, mas as pessoas Não leem livro em voz alta Não necessariamente Elas não leem livro em voz alta Mas todos nós Cleiton Temos uma sonoridade interna Então nós temos Um ouvido interno Há uma sonoridade Uma fluidez Uma fluência Do texto literário Que os grandes escritores Aqueles escritores E escritoras Que nós gostamos E nós admiramos Eles sempre respeitaram Então acho que levar isso Para a nossa literatura É bem importante Especialmente na fantasia Porque às vezes É implicância da crítica Às vezes a crítica diz assim Ah, literatura fantástica É popular Não tem qualidade Mas às vezes Eles têm razão Tem algumas obras De literatura fantástica Ou mesmo de outros gêneros Que não são tão boas Elas não Justamente por não ter Às vezes Esse rigor mais estilístico E aí isso resulta no quê? Que um ator Como Paulo Carvalho Que uma atriz Como a Joy Jappe Peguem o texto E consigam Trabalhar em cima O texto já tem Uma preocupação Com a sonoridade Quando o ator E a atriz chegam Com a sua experiência dramática Com a sua experiência De palco Ou mesmo de cinema Ou mesmo de locução Aí o resultado É muito interessante Eu sou o fã número um Do audiolivro De A Lição de Anatomia Do Temível Dr. Luizon Porque desde a primeira vez Que eu escutei Os primeiros áudios Do Paulo e da Joy Eu fiquei muito encantado Para não dizer hipnotizado Para não dizer assim Elevado pelo que eles Estavam fazendo Mas depois também Tem todo o outro trabalho De produção de vocês Né Cleiton Porque não se trata Só de um ator Ou de uma atriz Lendo o livro Nós temos O som binaral 3D Falei certo né Cleiton Falei Sim sim Eu treinei Na frente do espelho O que é o som binaral 3D Essa coisa Essa ambientação No caso do Brasiliana Steampunk De tu ter carruagens De tu ter autômatos De tu ter zepelins De tu ter uma música Uma atmosfera E dependendo do som Do fone de ouvido Que você usa Você realmente tem a impressão Que você não está mais No seu quarto Ou no metrô Ou na sala Ou no carro Você realmente está Naquele mundo Você entra naquele mundo E somado a esse som Binaural 3D Nós temos a trilha sonora O Lição também tem isso Tem uma trilha sonora inédita Que foi composta Pela equipe da Toca Livros Para reforçar Essa ambientação Então o resultado Sim Eu já estou usando O audiolivro Em sala de aula Indico para professores Indico para alunos Indico nos meus cursos Porque eu acho Que é uma dimensão Da arte literária Que antes de ser escrita Era uma arte oral Que hoje Em 2018 Graças às tecnologias Que nós temos Nós podemos recuperar Lembrando Homero não escreveu Homero cantou Homero falou Homero recitou Então hoje Quando eu escuto Quando eu boto um fone E dou o play Ali no aplicativo Da Toca Livros O que eu penso É como se eu voltasse 3 mil anos Para ter um pouco Essa experiência Que os gregos tinham Com o Homero Contando E narrando uma história O que é uma experiência Mágica É A gente nunca pode esquecer Que antes da língua Ser escrita Ela era língua E é muito bom Porque Tem pesquisas E são pesquisas Muito sérias Históricas Que desde a época Das cavernas A gente vê Aquelas pinturas rupestres O primeiro tipo De comunicação O primeiro grande Tipo de comunicação Até para deixar A sua marca registrada Que são as pinturas rupestres Que todo mundo Alguns pesquisadores Até relevam Que seja A primeira experiência literária Dos homens das cavernas Para contar o seu dia a dia No fundo Isso é uma pesquisa séria Algumas cavernas São encontradas Talhado Arranjado Umas pedras arranjadas Para que O homem da caverna Subisse Naquele Naquele palanque E contasse O seu dia a dia Você sabia disso? Dessa informação Especificamente Não É Uma coisa Inclusive Eu sou formado Em artes cênicas E um professor de história Muito conceituado O Zé Carlos de Andrade Que era um estudioso Na área Do princípio Da oralidade Então ele Pesquisa desde Da transformação Do teatro grego Que teve As suas transformações Lá do coro Do líder do coro E aquela coisa toda Ele fala Dessa época Das cavernas E ele trazia imagens Principalmente Algumas cavernas Alguns As primeiras tribos Da Europa Que realmente Viviam em cavernas Que aqui no Brasil Era muito mais solto Você tinha A floresta E as cavernas Você vê Um palanque E registro De tochas Para iluminar Exatamente Aquele palanque Essa coisa Da narratividade Ela é Ela é primordial Da história do homem Talvez seja aquilo Que nos identifique Num primeiro momento Esse hábito De no final De um dia Você voltar A sua comunidade E você Trocar experiências Que podem ser Experiências mais rotineiras Como esse caso Super interessante Que tu mencionaste Mas que podem ser Experiências do sagrado Também A gente sabe Que a antropologia No século XX Por exemplo Ela discute isso Hoje nós temos Uma coisa é histórias Que nós contamos Que nós lemos Outra coisa é religião Por exemplo E outra coisa é É o dia a dia Para o homem primitivo Tudo compunha A mesma coisa Que era essa tradição De contar histórias Que é tanto A história do dia Que é tanto A história de uma aventura E que é tanto A história de uma Relação mágica De uma relação espiritual É Não Eu tenho me encantado Cada vez mais Porque como eu sou Estudioso da oralidade Por causa do Toca Livros Eu não faço Nenhum trabalho acadêmico Toda a minha experiência É para trazer ao ouvinte A melhor experiência Do audiolivro Mas isso dá de cara O 451 O 451 Eu vou dizer que O Brasiliane O Brasiliane O Brasiliana O Brasiliana O Brasiliana Ele Ele tem muito A que nos ensinar A gostar De ler E de ouvir Obrigado Que legal Cara Tem que ouvir Você que está aí Ouvindo o nosso podcast E olha Ele não A gente fala muito De educação Escola Mas desencana Sobre a sua idade Ele é para qualquer idade Né Bom Já que tu mencionaste Clayton Que tu estás A gente sempre aprende muito Pegando toda essa conversa Que nós tivemos Nos últimos 10 minutos Sobre Sobre o poder do som O poder da palavra A importância que a oralidade Tinha para as comunidades primitivas Uma indicação de leitura Que eu gostaria de te dar E também para os ouvintes Que é um livro Cara Maravilhoso É o Arco e a Lira Do grande poeta Latino-americano Otávio Paz No Arco e a Lira O Otávio Paz Ele está refletindo Sobre o que que torna O que que torna A palavra Ou a poesia Próxima da magia Né Por exemplo Quando a gente pega Por exemplo Palavras como Profeta e poeta As duas palavras São muito parecidas Porque no radical É a mesma palavra Originalmente O xamã Compreendia Tanto a figura De um poeta Quanto de um profeta Tanto daquele homem sagrado Como também daquele contador De histórias E no Arco e a Lira E no Arco e a Lira O Otávio Paz Disserta Maravilhosamente Belamente A respeito Do quanto Essa coisa Do som Da sonoridade Da música Da palavra Do quanto isso tem a ver Com batimento cardíaco Do quanto isso tem a ver Com a primeira Impressão Experiência Que nós tivemos Quando estávamos Ainda dentro Das nossas mães E quando nós Escutávamos O pulsar Daquele coração E o quanto Aquele pulsar De coração Nos deu a primeira Ideia de ritmo E é por isso Que a música Nos emociona tanto Diferente das outras Artes Por exemplo A gente se emociona Com literatura Com cinema Com pintura Por exemplo Mas a música Nos arrepia Isso tem a ver Com sonoridade Isso tem a ver Com poesia Isso tem a ver Com a utilização Das palavras Para produzir Determinados efeitos Enfim O Arco e a Lira E inclusive Fica a dica Daria um belo Audiolivro Um belo Audiolivro Porque é um Daqueles livros De crítica Cleiton Que é tão bom Porque um poeta Escreveu Sabe Um livro de crítica Escrito com poesia Com paixão Com delicadeza E agora Voltando ao Brasiliana Para a gente Concluir O Brasiliana Ele também É um projeto Transmídia E o audiolivro É uma das ações Que tem a ver Com o transmídia Por que é um projeto Transmídia Bom Porque se Star Wars Harry Potter Marvel DC Comics Entre outras franquias Tem quadrinhos Tem livros Tem brinquedos Tem jogos Tem audiolivros Entre várias outras coisas Eu insisto na pergunta Por que não no Brasil? Por que no Brasil Nós não podemos ter também Essa relação com outras mídias Com outros públicos Com outras audiências Então para os ouvintes Que quiserem entrar No site oficial Da série O www.brasilianasteampunk.com.br Nós temos várias sessões Transmídia Então tem contos inéditos Tem mapas Do universo Tem ficha de personagem Tem uma sessão Chamada Áudios Tecnostáticos Onde nós temos Tanto audiodramas Como também Um trecho Considerável De a lição de anatomia O audiolivro da Toca Livros Todo esse material Pode ser acessado Tanto no site Como também No portal da Toca Livros Além de outras surpresas Que nós estamos preparando Para 2018 Cartas a vapor Gente Jogos de cartas O brasileiro É muito legal Exatamente Eu tenho Vocês tem que ter Entre outras Ações Transmídia Nós temos um card game Que é o Cartas a vapor Criado aí pela Potato Cat Que é uma empresa de jogos Aqui de São Paulo Um beijão aí Para o Kevin E a Samanta Que são os criadores E para o Bruno Ascioli Que é o artista E designer das cartas Que permite Que você possa jogar Com os seus personagens Prediletos Cumprindo missões Aí contra Terríveis vilões Como a Ordem Positivista Gaúcha Ou então A Camarilla Da Dor Que é uma seita Que adora um vampiro Tentacular Aos fãs de Lovecraft Fica a dica Que é o Pamu O Memorável Então vocês podem aí Procurar o Cartas a vapor O Audiolivro E nós estamos produzindo agora Clayton Uma História em Quadrinhos Que tem previsão De lançamento Para 2019 Que é o Parthenon Místico Contra a Ameaça Robótica Os fãs de Star Wars Não é a Ameaça Fantasma É a Ameaça Robótica E nós estamos produzindo Também uma websérie Se o que faltava Era um audiovisual Fantástico Produzido no Brasil E com a ambientação brasileira Nós estamos aí Fazendo a todo vapor Que é uma websérie Que tem previsão De lançamento Para meados de 2018 Na metade do ano O primeiro episódio Já estará no ar A websérie se passa No interior de São Paulo Com vários personagens Da série literária Mas com personagens inéditos Produzidos aí Pela Pela Cine Kings Produções E protagonizado Pelo Felipe Reis Pela Thaís Barbeiro Pela Pâmela Otero Pela Bruna Aiso E outros atores e atrizes Que aqueles que curtem aí cinema Curtem televisão E curtem teatro Certamente vão reconhecer Então você ouvinte aí Do TocaCast Você conheceu um pouco Do Enes Tavares Eu tenho uma boa notícia Daqui a pouco Daqui a pouco não Daqui uns outros Postcasts Mais pra frente Você vai encontrar Ele novamente Porque ele é um Ele é um Ele é da casa Não tem outra coisa Pra dizer Ele é Por mim A gente já trazia ele Pra morar aqui em São Paulo Pra participar Quanto mais podcast possível Porque essa conversa Iria longe Enes Muito obrigado aí Viu Pelo convite do podcast Valeu Cleiton Muito obrigado Um grande abraço A galera da Toca Livros Um parabéns A cada um dos integrantes Locutores Escritores e escritoras A cada um dos produtores Que tem feito Um trabalho Um trabalho assim Genial Uma das primeiras coisas Que me chamou atenção Na Toca Livros Cleiton E aí Esse é um elogio pra ti Foi o fato De nós termos Um diretor criativo Às vezes o audiolivro Ele é tratado Assim como uma Coloca um ator lendo Coloca uma atriz Narrando Eu não acredito Num produto assim Eu curto muito Audiobooks Não é de hoje Que os meus principais Autores e autoras Prediletos Eu procuro Escutar Audiolivros Feitos nos Estados Unidos Na Inglaterra E muitas vezes O audiolivro Ele é meio feito De qualquer jeito Aí quando eu cheguei Na Toca Livros Pra gente negociar O primeiro audiolivro Do lição de anatomia Quando o Ricardo E o Marcelo Me apresentaram O Cleiton Olha, esse é o nosso Diretor criativo E quando eu te conheci Cleiton E tu começaste a falar Da tua experiência Como um ator Como um diretor Como um cara Que se preocupa Com essas questões Artísticas De sonoridade De musicalidade Em resumo Da qualidade Do audiolivro Isso me fez perceber Que sim Eu tinha encontrado A empresa certa Pra produzir O tipo de produto Que eu quero O tipo de produto Que eu acredito O tipo de produto Que tem tudo aí Pra mudar A nossa percepção Do audiolivro No Brasil Que ainda é Uma coisa Um pouco recente Em comparação Com outros Com outros países E até hoje A conversa não termina Porque a gente Começa a falar De Shakespeare A gente começa a falar De Nelson Rodrigues De quadrinhos De filmes E a conversa Não para Então Não para E muito obrigado Enés A gente tem Esse diferencial mesmo E não é só Pra entrar Forte na concorrência Mas é porque Quem vem procurar Toca Livres Se ferrou Que eu tenho Uma apaixonada Por literatura Eu sou apaixonado E respeito Muito mais a obra Do que qualquer Invenção Que possa Prejudicar Porque meu Objetivo de final É que o audiolivro Seja popular Só isso Que seja pra todos Tá ok? Um grande abraço Então muito obrigado Abraço aí Ouvinte Obrigado por ter Acompanhado aqui A TocaCast E até mais Tchau tchau amigos Tchau tchau Tchau